Levanta as bolsas, prende a respiração e passa. A vida de quem utiliza a estação do BRT da Benfica no Recife não tá nada fácil. Apertado demais. Apertado? É, apertadinha demais, carne demais. O equipamento recém-inaugurado ganhou um novo modelo de catraca, que mede um metro e meio de altura e é bem diferente das que estão instaladas nas demais estações. Apesar de estar em fase de estudo, a novidade vem gerando uma polêmica danada. A principal reclamação é quanto a largura do modelo, que para alguns é bem estreito. É muito estreito o corredor, né? E a própria catraca, pra você passar por ela, eu que sou magrinho, até me dou razoável, né? Mas uma pessoa um pouquinho mais cheia não consegue, eu acho que não consegue passar nesse negócio aí. É muito imprensada, a gente vem com a bolsa grande, tem que levantar, senão a gente leva com ferro e tudo. Péssima, péssima, porque é a primeira vez que eu passei, machuquei meu cotovelo até hoje, e assim tudo. A explicação dada pra instalação desse novo tipo de catraca está exatamente no número de pessoas que andam burlando o sistema do BRT. De acordo com o levantamento da Urbana PE, Sindicato das Empresas de Ônibus, aqui da região metropolitana do Recife, 12% dos usuários estão andando de graça no BRT. Isso por mês quer dizer que 3 milhões e meio de pessoas não estão pagando as passagens. Um prejuízo de quase 10 milhões de reais. A finalidade dele é controle de acesso. O equipamento existente nas outras estações está com fragilidade, ele não está conseguindo fazer esse controle. E esse equipamento que está sendo testado é justamente para melhorar esse controle do acesso das pessoas. Nessas imagens feitas em estações dos corredores de leste-oeste e norte-sul, é possível ver a ousadia de alguns usuários. Em alguns flagrantes, grupos inteiros têm acesso às estações sem pagar. Um prejuízo não só para as empresas, mas para o cidadão que utiliza o transporte de forma correta. Para cada pessoa que entra no ônibus sem pagar, outras pessoas irão pagar aquela passagem. Se não bastassem os flagrantes de dentro das estações, alguns usuários chegam a arriscar a própria vida só para não terem que pagar a tarifa. Observem esse grupo de nove estudantes. Eles entram na estação utilizando as portas reservadas para o embarque e desembarque dos passageiros. Além da ousadia, burlar o sistema de transporte público é crime previsto em lei. Para reduzir os riscos e os prejuízos, a Urbana PE vai lançar uma campanha de conscientização. Tem que haver essa conscientização da população em relação ao uso do transporte público para que ele seja sustentável e possamos melhorar, renovar a frota, investir mais em serviços e em qualidade. Obrigado.